Sejam muito bem-vindos ao meu canal e vou trazer aqui de novo algumas informações importantes para que você possa abrir o vosso entendimento com a verdade. Eu já venho falando aqui há bastante tempo nos meus canais de que as coisas iam ficar piores, os preços iam subir, a economia ia cair, mas nós podemos ver que o que eu ando dizendo está se tornando uma realidade. Infelizmente o homem já conseguiu a fórmula de modificar o clima e eles agora andam com esta bandeira para baixo e para cima nas notícias, seja onde for até o próprio Papa, falando acerca das mudanças climáticas. Eles dizem que vão tomar grandes atitudes, tomar por leis em prática para que a mudança do clima seja controlada. No entanto, o controle que eles estão falando é nada mais nada menos do que controle sobre as pessoas. E uma das coisas que eu sei que vai acontecer é que eles vão proibir, não é agora, agora estamos vendo os preços ou preços dos vegetais sobem 40%, 40%? Os preços dos vegetais sobem 40%, à medida que as culturas falham sob condições de mudanças climáticas extremas. E então eu estava dizendo há pouco que eles vão proibir as pessoas de cultivarem os seus quintais, as suas quintas, as suas fazendas e também vão inventar que há uma certa doença que está atingindo os animais e nós sabemos que isso é tudo para que o povo possa estar opressionado e debaixo do controle e da mão dos governos. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, por favor, todos os links dos meus canais estão abaixo, se você quiser se inscrever nos meus outros canais. E então vamos ver aqui o que é que vai se passar. Nós sabemos que o clima é uma arma de galinha dos ovos de ouro na mão da elite mundial diabólica, porque quando há controle sobre o povo, quando há controle sobre as mudanças climáticas, claro que o povo está debaixo da pressão e da mão do governo. Eu estou aqui em Portugal, como vocês sabem, nos Açores, e quero-vos dizer que eu nunca vi, desde que estou aqui, eu nunca vi tanta chuva como tem acontecido ultimamente. E, por acaso, ontem fui à casa de uma pessoa, e eu estava lá vendo um pouco das notícias, e eu vi que, infelizmente, esta chuva torrencial não está acontecendo só aqui em Portugal, aliás, nos Açores. Está acontecendo nos Açores, está acontecendo em Portugal, e está acontecendo em mais dois países, que agora não me lembro o nome, que apareceu ontem na televisão da casa dessa pessoa, que eu disse, oh my God, está realmente acontecendo muita chuva. Ora, agora é inverno, e claro que nós sabemos que tem que chover, portanto, o inverno aqui em Portugal chove demais, nos Estados Unidos da América é o snow, etc. No entanto, nós temos que ver que esta chuva torrencial só está atrapalhando a cultura das árvores de fruta, das plantações, daquilo que mais tarde serve para o nosso alimento. Então, aqui está dizendo que os preços são bem 40%, mas 40%, meus irmãos, é muito. Tenho uma pessoa de família que trabalha num supermercado, e esta pessoa disse que os ovos estão muito caros, os ovos. E também tenho incentivado as pessoas, se puderem, terem um pouco de terra. E sei que há pessoas que já tiveram ofertas de comprar um terreno, e essas pessoas dizem, ah, eu não quero, para que é que é terra? A terra vai valer euro, porque as pessoas, quando virem que as frutas, os vegetais, etc., está subindo cada vez mais, a maioria das pessoas vai ter que cultivar o seu próprio alimento. Por isso, hoje, em vez de passares tanto tempo jogando jogos, e vendo novelas, ou fazendo coisas, ou vendo futebol, era tão bom se vocês aprendessem dicas e conselhos como cuidar da terra, como cuidar dos animais, porque nós vamos precisar disso no futuro. Os preços dos vegetais dos Estados Unidos estão cerca de 40% mais altos este ano. E especialistas estão dizendo que a mudança climática, mas é claro, a mudança climática desempenhou um papel proeminente. A Bloomberg está relatando que o Arizona produz 90% das folhas verdes nos Estados Unidos em novembro e março de cada ano. Mas a produção agrícola foi muito afetada este ano por uma seca que se forma a partir da redução dos níveis de água no Rio Colorado. É muito interessante como é que eles provocam chuvas torrenciais em áreas, chuvas torrenciais e também secas, em áreas em que há exatamente essa grande produção de alimentos para as pessoas. Portanto, a quantidade decrescente de neve e chuva diminui nos últimos anos, entrando no seu 23º ano de seca, fazendo com que o Rio Colorado encolhesse, de acordo com a pesquisa da Natural Climate Change. Hoje, os Estados Unidos anunciaram que planejam reter cerca de um quinto da água no próximo ano, que é dada, que as alginda vão reter um quinto da água no próximo ano, que é dada aos agricultores de Arizona, à medida que as mudanças climáticas e a seca afetam o Rio Colorado. Enquanto isso, a Califórnia é conhecida como o principal estado dos Estados Unidos para a agricultura, mas enfrentou secas severas este ano e, claro, não sei se eles vão falar aí, mas as queimas enormes que estão acontecendo na Califórnia, resultando em 3 bilhões de perdas e depois que o furacão Ian e o furacão Nicole atingiram a Flórida, custou a indústria de produtos quase 2 bilhões em todo o lado. Na Flórida, Califórnia, que são estados dos Estados Unidos da América, são estados que são tropicais e é aí onde nós temos mais vegetais e fruta, etc. E estes estados estão sendo bombardeados com essa tal, como é que eu quero dizer, mudanças climáticas feitas pelo homem. O próprio físico, Michio Kaku, eu já puse isso aí várias vezes, ele próprio disse na televisão que eles têm poder, sim, para modificar o clima. Mas, se nós falarmos isso, eles vão dizer, oh, não, nós não usamos isso para atingir ou destruir a agricultura. A perda na agricultura provoquei um aumento nos preços de varejo em todos os Estados Unidos, ajudando a levar os custos de inflação aos níveis mais altos em 40 anos. Simplesmente não há água suficiente para cultivar tudo, o que normalmente cultivamos, disse Don Cameron. Presidente do Conselho Estadual de Alimentação e Agricultura ao Times, em São Diego. O custo dos produtos subiu 38,1% em novembro, em relação ao mês anterior, e o índice dos preços ao produtor, que mede que as empresas pagam por seus produtos, aumentou 0,3% em novembro, em comparação com o mês anterior, e aumentou 7,4% em relação ao ano anterior, de acordo com o Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos da América. Os cientistas alertam contra a mudança climática há décadas, dizendo que o aumento das temperaturas globais terá mudanças climáticas extremas e incomuns. Eles sabem muito bem o que é que eles estão fazendo. aqui está, meus irmãos, olha, usuários da água do Rio Colorado se reúnem em meio à Príncipe. Veja como é que está aqui o Rio Colorado. Está aqui sequíssimo. Sequíssimo. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos vendo que a natureza está dando grito de socorro. Grito de socorro. E, claro, quando eles falam nas medidas para precaver as mudanças climáticas, o câncer desta tal mudança climática, segundo a elite mundial diabólica, somos nós, são os animais. Penso em eles que nós não sabemos que os animais, que são eles, essa tal elite mundial diabólica, que são animais sem coração, são eles que estão provocando tudo isso. E, claro, meus irmãos, nós temos que nos precaver e uma das coisas que eu já disse, estou-me a dizer, vou repetir. Se você puder comprar comida desidratada, mas já disse no Amazon, eu não sei aqui, eu não sei aqui, eu não sei aqui se vocês, Amazon, a comida chama-se emergency food. Isso quer dizer comida de emergência. Comida de emergência. Está aqui, olha. Isto aqui é comida de emergência. E é uma comida, quem sei que é a cara. Aqui, olha, e ela está descendo, por incrível que pareça, até parece impossível, mas ela está descendo. Esta aqui, isto aqui é, isso acho que é massa. Esta aqui é massa. Esta aqui tem a comida toda, desde o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Isto aqui são barras de calorias. Barras, porque nós, quando temos falta de alimento, nós temos que ter calorias para o nosso corpo. E então, meus irmãos, olha, um pacote disse, um bar desta comida, que dá, eu penso que é para uma pessoa, para 30 dias, se não me engano, eu não me lembro muito bem. Deixa eu ver aqui. Diz aqui assim, são 176 pacotes de comida que está aqui dentro, e esta comida é válida por 25 a 30 anos. 25 a 30 anos. Isto quer dizer que a comida não vai se perder. Você pode ter a comida, se ficar, se ficar em lugares frescos e secos. O nome, este aqui é emergency, comida de emergency, emergency food. Você pode procurar, tenho a certeza que aonde você mora, deve haver um lugar que você possa comprar. E uma das coisas também, tenha cuidado de não abrir o balde, o balde vem selado, e então, se você abrir, provavelmente não vai durar esse tempo todo que diz lá no balde. Mas um balde destes dura, e gostava tanto que dissesse aqui no dos baldes, deve dizer, talvez seja, ou está aqui, olha, este aqui, vocês estão vendo aqui, isto aqui está dizendo shelf life, 30 years. Esta comida, é supas aqui, este aqui é de supas. Diz então que pode durar 30 anos, aqui em cima, vocês estão vendo, shelf life, 30 years, dura 30 anos. Isto aqui é uma comida que vale a pena nós investirmos, porquê? Porque a comida que nós compramos, latas de sopa, no supermercado, a comida tem um prazo de validade. Se bem que, eu já fiz um teste, e você acredita se quiser, eu comprei latas de sopa, porque já ando arrecadando comida há muitos anos, e eu comprei latas de sopa, e depois da sopa já ter passado da data três anos, três ou quatro anos, eu abri a lata e estava cheirando, a comida estava cheirando, como se a tivesse comprado naquele dia ou no dia anterior. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em tempo de guerra, como se costuma dizer, não se limpam armas. Quer dizer que, por necessidade, eu podia muito bem comer aquela comida. agora, claro, como a comida está dentro de latas de alumínio, pode até fazer mal à saúde, não sei. Mas isso aqui, meus irmãos, isso aqui, você precisa de água para fazer essa comida, e então, nós temos que pôr o nosso, como é que é dizer, o nosso conhecimento em ação, e eu acho que comprar comida de emergência é uma das melhores opções. Também, eles têm, este aqui é como bolachas também, o tipo de umas bolachas, cada pacote, ou cada, porque isso vem para que tu tens, cada pacote tem 3.600 calorias, dá um gosto a baunilha, e há outras também que podemos comprar. Também tem leite em pó, tem farinha também, este aqui, também já comprei, este aqui vem só carne, vem carne de galinha, carne de galinha desidratada, carne de vaca desidratada, como carne de hambúrguer, vem galinha temperada, como a comida de chineses, e vem várias também, e está um desconto bastante grande aqui, agora. Aqui também podemos ver que há aquela comida de manhã, tanto os cereais, quanto a fruta desidratada, só eu acho que isso é uma linda opção. Ah, irmão Luís, mas isso é muito caro, eu não consigo chegar a isso. Eu sei que há pessoas que realmente não podem, porque não têm condições financeiras, mas é assim que há muitas pessoas que dizem, ah, eu não preciso, para quê? Eu não acredito que nada disso vai acontecer. O que eu costumo dizer é o seguinte, faça com essas informações o que você quiser. Se você não quiser comprar agora, que até por acaso, e até para dizer a verdade, eu estou surpresa de que alguns produtos estão abaixo do preço, eles fizeram um desconto. Por exemplo, este aqui, era 199 dólares, está por 143 dólares, e eu acho isso uma coisa tremenda, porque houve um tempo em que as pessoas não podiam, além de não haver comida, porque a gente fazia a ordem, eu cheguei a fazer uma vez uma ordem dessas comidas de emergência, que me levou seis meses a vir, seis meses. e esta está dizendo aqui até que se eu fizer a ordem, eu cheguei antes do Natal, veja só, portanto, hoje é o dia 14 de dezembro, vocês podem ver que vai chegar ainda antes do Natal, quer dizer que eles têm, e esta também está dizendo que chega antes do Natal, tudo isso quer dizer, esta aqui, portanto, destei o dez dólares. Se você não comprar agora, mais tarde, você pode não haver já, eu então comprar muito mais caro. eu estou fazendo o meu melhor para que você possa se preparar, para que aquilo que vai vir não atinja tão fortemente a tua família. Porque atingir vai atingir a todos nós, mesmo os que estão preparados. Mas, claro que se você se preparar, você vai preparar dinheiro e também pode ser que você tenha estes alimentos em casa quando a fome lhe bater à porta. Que o Artíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.